Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo chocolate com a semente de copoassu. Primeiro vamos tirar tudo assim, a polpa do copoassu, né? Deixar só os caroços. Aí depois que tirar tudo, deixar tudo limpinho, vamos deixar secar, quando estiver bem sequinho, por uns 15 dias. Quando estiver bem sequinho, vamos torrar ele, torrar no fogo baixo, aí depois vamos descascar, tirar só a sementinha de dentro. Aí depois pode bater no liquidificador. Eu triturei nesse negocinho aqui, de triturar alimentos, né? Aqui está a nossa semente toda descascada, agora eu vou triturar elas. Pode ser no liquidificador também. Então, vamos lá. Olha como ficou bonito. Vou coar para ver se ficou tudo bem fininho. Ficou assim, olha o chocolate. Chocolate, chocolate de semente de copoassu. Coloquei aqui uma caixinha de leite condensado. Uma colher de leite condensado. Uma colher de margarina. E vou colocar também seis colheres de chocolate. No chocolate de copoassu. Semente de copoassu. Coloquei aqui uma caixinha de leite condensado. Coloquei aqui uma caixinha de leite condensado. E agora eu vou levar ao fogo. Aqui já está quase bom. Então, começando a ver o fundo da panela, já tá soltando, olha. Eu já liguei o fogo, vou untar um prato com margarina, eu vou colocar, vou despejar tudo no prato e colocar na geladeira. Aqui está nosso brigadeiro de chocolate copoassu, olha que lindo que tá ficando, tá muito bom. Gente, esses aqui minha mãe fez com um pouquinho ralado, olha como ficou bonitinho. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa like, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!